Eu já tive muitas pretas e mulatas Mas ninguém me tocou Como tu Maria Não é pela pele Nem pelo cabelo Eu já tive mulheres cheias de vaidade Mas ninguém me beija como tu Ninguém me abraça como tu Mas ninguém me ama como tu Como tu Sou tu Maria, Maria, Maria Sou tu Maria, Maria, Maria Estou a morrer de amor 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 Estou a morrer de amor